Então seres humanos, o velho Hardcore Games funciona da seguinte forma, a gente não pode pegar itens, que nem eu catei aqui agora, só que eu catei do chão, então do chão pode, a gente não pode pegar blocos, a não ser que seja de madeira pra fazer sopa, e se o cara tiver lá embaixo e a gente tiver que catar ele, lembra que o nome é Tchel, ele fica lá embaixo, catando ferro lá, e se não precisar quebrar uns bloquinhos, ele vai quebrar pra matar ele, e outra coisa chata disso daqui ó, a gente não pode, é, como que fala, Wee, sair do respawn enquanto não dá invisibilidade, tampão, Wee. Mano, esse bagulho escorrega, e tu vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, peguei o pau, a gente não pode sair daqui enquanto sair a invisibilidade, eu vou de assassino, então eu tô sem espada, então é mais difícil ainda, Wee vai ter que matar alguém pra me dar uma espada, porque eu sou bárbaro, e eu sou zika, e minha espada evolui, é que nem pokémon, quando ele mata um, a espada vira de pedra, quando ele mata dois, a espada vira de ferro, e quando eu mato trinta, vira de diamante, exatamente, só que não, é um pouquinho menos, só que a gente não sabe a conta, deve ser uns oito, dez, não sei, isso fica muito difícil pra virar diamante, é muito chato, mas de ferro já quebra um gato, galho nervoso, só não precisa explorar, não precisa fazer nada, e ó, e aí, a gente vai pra onde? Tem um carinha ali, marcando, ó, não sei se ele tá com muita gente ali, mas eu sei que ele tá fazendo um crash ali, vai fazer alguma coisa com a espada dele, tem outro lado, outro lado na areia, e tem um acabando, e aí, a gente vai em qual? Então vamos, vai, você tem que envenenar antes, vai, 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 eu vou envenenar ele. Bosta! Não pegou! Nossa, ele tá caindo na água, essa textura me engana, não tinha nada, a água tá visível, ele vai se bater, deixa ele se bater, deixa ele se bater, Pega ele de trás, pega ele de trás. Opa, não precisa dropar a espada não! Pega o outro, o outro aqui, ó. Mata ele, pera, cadê o outro? Tá aqui, ele tá pedindo paz, não dá paz pra ele, não dá paz nada, deixa eu ver, dá espada dele, dá espada dele, dá espada aí, cadê o cara? Tá dando a mesma água, tá dando a mesma água, tá dando a mesma água, ó, se eu fui sozinho, eu fiquei com medo, eu até fui testa, né, a espada. Ó um player aqui. Pera, pera, Wii, pera, e era, e era, ai, saiu. Mas eu acertei ele. Tem um ovo aqui. Ó ali o carinha ali correndo, ó. Nossa, é muito player, mano. Ai meu Deus, vamos sair daqui, Wii. Come o pão, come o pão, você já comeu o pão? Ah, o Wii tá lá, matei neles. Tô. Matei um. Pera aí, ó, agora, pera aí, sai, recua, recua. Recua que assassina. É assassino mesmo? Mata, é do mata, mata. Tá achando que só você tem o poder? Vai, fica aí apanhando, ó, fica aí apanhando, ó. Vai, fica aí apanhando, ó. Fica aí apanhando. Tá achando que só você tem o poder? Pronto. Boa. É, agora tô morrendo. Legal. Achando que só você tem o poder, Edu? Achando que só você tem o poder? Não, agora vamos, 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 porque eu tô bolado. Mas acabou com o meu life. Cuidado, cuidado. Tem um negócio cheio, você vai ter que... Tá ligado, né? Tomar um tapinha já era. Coraçãozinho, deixa eu ver quantos segundos faltam. Falta, falta muitos segundos, faltam seis segundos. Pera, Edu, tem uma torre aqui. Ai, cuidado. Ô, mano. Ó, carinha aqui dentro, aqui dentro. Matei. Boa. Nossa, tem tanto item, cara. E pra mim sair daqui? Deixa eu cobrar. Deixa eu cobrar. Cara, tem tanto item. Nossa, tá full iron aqui, Edu. Sim, pega aí os negócios. Eu vi voando aqui os itens. Olha aí, olha aí em volta. Tem um carinha também dentro, dentro, dentro. Sobe, sobe. Pera, corre. Sobe, sobe, sobe. Sobe, mata ele aí. Tá na água, cara. Dropou a espada. Dropou a espada. Pega ali, pega ali pra você. Edu, eu vou voltar lá pra pegar os itens. Pera aí, rapidão, rapidão. Calma aí. Pega rápido aí. Cate aí, vai. Bora. Pega os itens, faz um buraquinho pra você subir. Aqui, tem uma entrada aqui, ó. Tem... Aqui, um cara aqui, ó. Fire on. Pera, pera. Fire on, Edu. Bate nele, bate nele. Não, esqueleto. Nem mim, não. Vai. Nele. Pô, é foda, hein, mano. Recua. Que recua, nada. Ele tá batendo em mim. Isso, bate em mim, deixa eu ir. Vai, recua, recua, recua. Tá sem sopa, tá sem sopa. Corre pra ele. Onde que ele tá? Aqui em mim. Cuidado, Edu, não morre não. Não morre não, tá. Coisado. Matei. Boa, pega, pega. Ah, foi você. Danada, danada. Deixa eu pegar tudo dele. Olha pro lado que eu tô catando. Você bateu nele? Você matou? Não, foi você, mas eu dei dano nele. Deixa eu interligar as botas aqui, né? E o cara se danou com nós, hein? Verdade. A gente vai, fica aí nessa ponta e vamos na outra ponta lá. A gente é muito sacana. Você fica sozinho. Ah, botou pra outro. Ah, tá do lado da terra, né? Não, tem dois aqui, Wee. Tem dois juntos. Tô indo, tô indo. Tem dois juntos. Isso vai vir, ó. Tá, tô indo. Envenenou um. Envenenei. Eu acho que o outro tá sem sopa, porque ele correu. Boa, matou um. Pega o realme dele. Pega não, tem outro aqui subindo. Ele subiu já, subiu. Não, relaxa. Eu já tô com... Já tô tudo? Já? Já tô até com o realme e já tô com a sopa respotada. Boa. É, esse que é jogado. Pega tudo, interliga tudo que eu não vou deixar nada. Porque esses caras filantram. É uma espada, cara. Porque minha espada tá quebrando. De tanto neio que eu tô... Não, espada não. Tá louco? Espada de ferro. Não, você pode virar diamante. Esqueceu. Já fiz merda. Já fiz merda. Acabou com ele. Eu esqueci, mano. A espada dele podia virar diamante, gente. Ele... Ele ligou. Desculpa, desculpa. E eu tinha matado um monte já, Edu. Esse último também... Ah! Só vê os caras falando, não vou pegar. Tá ligado? Tá longe. Edu, coloca aqui, ó. Em volta da areia. Calma, cara. Calma, calma. Deixa eu jogar esse negócio fora. Tá atrapalhando esse negócio. Nossa, gasta muito rápido esse negócio. Esqueiro, gato. Não, Edu. Deixa quando... Não, guarda esse isqueiro, mano. Os caras vêm assim, você vem fazendo assim, ó. Pega fogo, velho. Aí ele pega fogo. Cadê o fist, mano? Cadê o fist? Vê se aquele cara vai descer. Aquele cara lá. Tá descendo. Deixa eu ver. Dá nada, tô vindo. Já vi, já. Não dá, não vai descer, não. Ó o cara. Cadê minha armadura, velho? Aff. Meu Deus, que tensão. Eu e o Edu tá mais tento que... Tem um cara que já ouvi. Aí, já bate nele. Dá um tapa nele. Mata, mata. Sai, sai, sai. Sai, recorre, recorre. Fica vendo o que eu vou fazer pra ele. Aff. Eu queria matar ele. Que matar, Edu? Mas já matou um. Eu não preciso mais esperar o Wii matar. Não preciso esperar. O Wii já... Acabou com a espada dele. Não dá, é. Não sei o que você tá esperando. Não, é bom que o cara sai correndo e eu mato, tá ligado? Dá pra você ajudar eu também, sabia? Não, agora eu vou matar tudo. Ui, assassino. Sou mesmo. É verdade. Acabou a gata do jogo. A gente não ganhou, sabe? Daí não é perde. Vai nessa, vai. Vai, fica gritando vitória antes da hora. Ó o carinha aqui, o Wii. Carinha aqui. Dois, três. Três. Tem outro lá em cima. Vou ficar no fist, o Wii. Vou ficar no fist. Filha da puta. Volta. Matei um. Tem outro aqui em cima. Tem outro aqui em cima. Ah, mano. Esse cara é chato. Cuidado, Edu. Tô chegando aí. Feito sim, ele não coisa. Cuidado, cuidado. Tacou fogo em mim, mano. Ih, valeu pela água. Ele vai pegar fist mesmo, ele acha? Mano, tô com fogo, Wii. Tô pegando fogo. Ah, ele tá com armor de diamond. Edu, me ajuda. Pegou fogo, sai, sai. Pegou, pegou. Cuidado, cuidado. Tô pegando fist. Pegou fogo nele. Ah, agora você já era. Sem maldade mesmo. Nossa. Eu tirei muito a vida dele. Tô com espalha de diamond. Cadê uma pessoa de força aqui? Jesus. Peguei. Feito de ferro. Não tem life pra coisar nada. Ele tá com o que de diamond mesmo? Peitoral. Zero. Zero. Minimum e 36. Volta FPS, lindo. Já volta, já volta. Vai voltar. Se tá voltando assim de 36, volta. 27. Zero. 48. Não. 30. Zero. Sete. Agora eu não sei onde você tá, mano. Uma bússola. Tá no buscar, Edu. Eu tô indo pra vocês. Bem devagarzinho, mas tô. 50 FPS. Tá voltando. Volta, querido. Volta, querido. Tem aqui, eu quero ir. Não, eu quero sopa também. Tá aí o jogo. Você mata depois. Aí, deu erro. Não sei o que lá, memória. Caiu. Morta rápido. Aí, morre. Morre, seu bosta. Morre. Aí, caiu. Pegou sopa. Espera a batalha final e vai ter que matar o cara, né? Porque o cara tá com margem de coisa. Tem poção de força, tem isqueiro. Só não tem sopa. Faz sopa agora. Cuidado pro cara te matar. Calma, calma que tá tudo acerto. Tudo acerto. E agora? Foi quanto? Foi 30. Espera. A hora que dá 40 que eu... Posso usar já. 40 você vai. 40 você usa. Vamos utilizar bem. Quanto? Calma, 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 calma. Calma. Vai, pode comer a poção. E aí? Pronto. Estou com o isqueiro na mão. O isqueiro joga fogo. Cuidado, mano. Esse isqueiro pode acabar com vocês. Se levar com o bato nervoso. Esse isqueiro é como se tivesse em sopa. Se tivesse que saca o isqueiro nele. Entendeu? Ele já era. Aí, vai dar... Agora, eu acho. Dois minutos. Um minuto. Matei os dois já. Já era. Ganhei. Pronto, moleque. Ganhei de novo. Ganhei, ganhei, ganhei. A sua ficou grilada. Eu devia ter imaginário. Aí, não fala comigo. Matei. Então, galera. Se vocês gostaram do vídeo. O que acontece? Dá um like. Se vocês não gostaram. Dá um like e sai. Dá um like e sai. E se você gostou demais. Favorita. Porque precisa. E você que acompanha a gente. Vou falar um negócio aqui. Cara. Comenta. Porque a gente não sabe. Assim, quem acompanha a gente. Pra nós, assim. Não sei. 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 O que é o que é o que é?